Fala família, belezinha? Hoje a gente está com o jogo Egg Party, é um jogo de corrida muito divertido, essa aqui é a cidade principal, deixa eu já deixar aqui ligado para a gente participar da corrida, uma cidade bem bonitinha aqui, bem feito, jogo para Android, não sei o que aconteceu, a partida aqui, a partida começa com, aqui mostra os números, os rank 11, aí são várias fases até chegar, são 24 competidores no começo, aqui a gente tem que classificar primeiro, ah me solta, agora a gente participa da classificação, esses aqui são os itens que a gente pega para poder atrapalhar os outros, para os outros não enxergarem, Ah não, aqui vai ser mais rápido, aqui já era, ainda uma acelerada aqui, Ah interessante, ah filha da mãe, não deu certo, eu tenho que conseguir pelo menos me classificar a primeira rodada aqui, Ah eu peguei, ah eu peguei, deu certo agora, ai, quase que eu dei, caramba, caí, O importante é chegar entre os primeiros para poder se classificar, eu acho que metade só classifica, a outra metade sai fora, Ixi, ia traô, menina, já era, ah não, só 24 se classifica para o próximo, estou aprendendo a jogar ainda, Ah então, tinha 32 competidores e agora tem 24, agora vamos para a segunda fase, tentar se classificar entre os, entre os oito, O que ele tem que fazer aqui, acho que vai começar a cair, é isso mesmo, está vendo, está começando a destruir o gelo aqui, sobre os oito que sobreviverem, oito caíram fora, no mar do xixi aí, E aí, os oito já caíram fora, ele já passou para a próxima fase, 24 sobre o 16, acho que tem mais duas fases até o fim, agora acho que sobra oito, Bora corrida, bora, o meio aqui é melhor, o cara conseguiu ultrapassar aqui, agora que eu vi, pegar esses pezinhos aqui é bom, isso, Nossa, besteira viu, não pode encostar aqui no leão, eu acho, Eita, não consigo enxergar a frente Ah, não consigo enxergar a frente Opa, consegui classificado para a final Acho que dá para ajeitar aqui a câmera mais na hora Ixi, não conseguiu Pronto, passamos para a final, entre os oito e os últimos Agora é mata-mata, hein Agora sobrou só os oito melhores São quatro fases O nosso nome estava ali Cada um equipar alguma coisinha Mais kill Agora mata-mata Acho que não pode cair Pode pegar uma bomba aqui É bom não ficar muito na beiradinha, não Se eu pegar alguém aqui Me enxergou Ah, o pessoal Ah, dá para pular Tchau Tchau Opa, passei Sou campeão Nem vi os outros caindo Bom, aqui na primeira jogada Já ficamos em primeiro lugar Então é isso aí Você tem que tentar passar por todos os obstáculos sem cair Não adianta sair correndo e cair em um buraco Roupa para a gente colocar no nosso Depois avalio E o nosso passe de batalha Ó, da hora né Ó, da hora né As roupinhas As faixão que vai ganhando para o seu ovo É uma resgata tudo aqui de uma vez mais rápido Beleza A gente consegue pegar umas 100 tampas Não sei, 1000 tampas Que eu ainda não sei para que Ah, ganhamos um emoji Tá Aqui A gente vai ganhando as roupas Aqui a gente ganha uma camiseta Que até o fim a gente consegue esse facho inteiro Completo Sete dias Só por logar sete dias Aqui a gente consegue melhorar nossas habilidades Rolagem, não Isso aqui é bom Um primorar a rolagem Que isso é bom A gente consegue um primorar o máximo O que der Porque a rolagem é boa É já 32 participantes Vamos ver se a gente consegue A façanha de novo E ficar em primeiro lugar É 32 competidores Muito difícil Não sei por que esses 3 são escolhidos no começo Vamos lá Tem 4 fases para a gente Vamos tentar ficar no meio Aqui Os caras Deu para pular aqui Deu para roubar um pouco Começa na frente Aí Bora Não vou rolar aqui não Que é muito difícil Eu acho Ah, não vou rolar assim Bora Nossa, falei Que não Pega a bombaia Ah, final da moeda Vou pegar o jeito Melhor gerar aqui Na hora de subir nesse negócio não pode Não pode por ir para frente Porque senão ele bate E fui besteira Com os Matheus 2 Aí Quase Não Nossa Aí eu vim do lado Fiquei no segundo lugar Mas estão aí Mesma coisa 606 segundos para chegar Fiquei no segundo lugar Na primeira rodada Importante se classificar Dentro dos 24 pessoas Que vão Não adianta sair correndo Só que não dá certo Tem que Sair desviando E usar a estratégia Ó, se bate ali Já atrasa muito Vamos para a próxima fase Isso aí Corrida Sônica Bora lá Cala na frente de novo Ainda pega o meinho Pula É Bora Aí pega o O musiquinho Ah, nossa Não sabia disso As bolhas Não é bom pegar Nossa Toma Eita, que isso Que da hora Nossa Agora eu peguei Peguei a mão Ah, não Tem que passar por dentro Aí eu tomo em primeirão De novo Opa É Agora a gente Ficou em primeiro Nossa Uma pessoa Show juntinho Com a gente 53 segundos Acho que Tá difícil Esse jogo Nossa Eu tenho que pular Se não pular Não vai dar certo Não é só Passar pelo negócio Outra Ofa Tá andando de costa Penúltima fase Penúltima A gente tá lá Laser R Não consigo ler tudo Bora Primeiro de novo Boa Boa Isso aí Vamos passar Um lugar mais difícil Que tem Não é bom desse Porque nunca se sabe Lá na frente Vai precisar Talvez Vai nada Me atrasei Nossa Filha da mãe Nossa Quando entendi É o laser É o laser Fora de girar Às vezes não é bom usar Não Vamos classificar em segundo Terceiro Pula Tamo dentro Quase que não deu Todo mundo chegou Bem junto Bem acirrado Quase não deu De novo A final Será que é outro jogo Agora Esquadrão antibombas O que será esse Ninguém conseguiu ver o nome Quadrão antibomba Não faço ideia Tenta pegar alguém Que joga lá fora Dá pra jogar bomba Nos caras Entendi Pega aí Tum Pega aí Pega aí primeiro de novo é que arranque baixo pessoal é deve ter gente deve ter um monte de bot no meio e eu não é serra que boche não é o pessoal que ainda não sabe jogar então não é que basta tudo é muito é fácil demais como primeiro de novo em seu muito viciante a codorna 2 e o passamos todos na verdade o jogo é sim tem que passar as fases correndo e tentar ficar entre os primeiros classificando na hora de não ficar entre os primeiros né só se classificar classificar até a última fase o jogo é bem bonitinho acho que dá pra jogar os jogos não precisa aprender mas é assim vou ficar por isso mesmo e se inscreva no canal deixa o like e compartilhe ativa o sininho eu vou deixar o link do jogo na descrição baixa lá vamos jogar junto é nóis falou